Olá todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou jogar um jogo que ou você já jogou esse jogo muito há alguns anos atrás e era completamente viciada ou você não conhece, simplesmente não conhece o jogo mesmo Não é um jogo de celular, mas é um jogo de navegador, ou seja, acessível para todo mundo E assim, essa ideia surgiu do nada porque eu estava tentando entrar nesse jogo agora e eu perdi minha senha, sei lá, normal E eu decidi, vou criar uma conta nova, mas eu não vou criar essa conta nova sozinha O nome do jogo é Neopets, basicamente é um jogo de navegador pouco misturado com os jogos de Stardall Pensa os jogos de Stardall, uma junção, vamos lá Neopets, entendeu? Eu descobri esse jogo quando eu era pequena, a minha irmã jogava muito e eu comecei a jogar, daí eu era bem pequena Na mesma época que eu jogava Stardall e Clube Penguin, se você jogava Stardall e Clube Penguin, você vai gostar desse jogo Primeiro, eu vou pesquisar um pouquinho sobre a história do Neopets, né, basicamente Wikipedia, né, olha gente, tem até um vídeo do BuzzFeed aqui Adultos entram no Neopets pela primeira vez em 15 anos, ok, então Esse jogo foi lançado em 1999, é um jogo do século passado Tá, vamos lá, se você não quer saber a história do jogo, dá dois cliques no canto da tela, pula 10 segundos Provavelmente é o tempo que vai levar pra eu ler sobre isso aqui Ó, Neopets é um jogo de simulação de animais de estimação virtuais É como se fosse aquele joguinho pequenininho do ovo, só que não tem nada a ver com isso Como eu falei, é um jogo de navegador, tem os gêneros fantasia e animal de estimação virtual, tá, não adicionado em minha vida Mas enfim, vamos lá Eu vou criar, agora tem a ferramenta de você acessar com... opa, deixa eu criar, né De você cadastrar com o Facebook, então eu vou criar com o meu Facebook O meu Facebook passou, ó, que eu nasci no dia 31 de dezembro de 1969 Acho que eu não vou fazer a inscrição pelo Facebook, não Vou criar um nome de usuário aqui Ninguém usa meu nome Eu sou feminino ou feminino? Beleza, começou o jogo Agora sim, eu posso escolher a espécie do meu Neopet e criar, personalizar meu Neopet Ele vai ser meu, eu tenho que alimentar ele, brincar com ele Pelo visto ele tem força, essas coisas eu posso lutar, eu não lembro direito Mas vamos lá então, vamos fazer o Neopet aqui Ai, tem um unicórnio Adorei, adorei esse bicho, gente Não vou ficar aqui mostrando todos os mil tipos de animais que tem Porque tem muitos e você pode criar mais depois Tem um lugar que você vai, eles te dão aquele passo a passo totalmente perfeito De como você pode desenhar um Neopet Fica bom, gente, sério, eu tava conseguindo fazer isso Quando que eu consigo desenhar alguma coisa? Nunca Quero fazer essa daqui, essa mesmo Nome do nosso Neopet É um cavalo marinho, realmente bem cavalo e bem marinho Eu acho que eu vou ter que incluir números no meu nome Porque nenhum nome pode ser utilizado em Arya Moon Vai ser o nome dela e ponto E ela vai ser ela Onde seu Neopet gosta de viver? Porque é sertão Mar, né? Né? O que seu Neopet gosta de fazer? Procurar comida, explorar o local, fazer amigos, caçar tesouro Incomodar os outros, ler e aprender Eu gostei do caçar tesouros Fazer amigos Caçar tesouros Como seu Neopet gosta de cumprimentar os outros? Foge Tenta fazer amizade Ataca os mais... Girl power Xinga de longe Não é legal isso Protege seu território Se torna muito amigável Sorri o tempo todo Sorri o tempo todo Vocês querem ver o guia do Neopets? Começar Não gostei, abriu uma outra aba Não quero mais Eu tenho que ativar minha conta Pra eu poder aproveitar tudo que o Neopets tem pra me oferecer Prontinho, galera Ativei a minha conta Agora vamos lá Aqui são alguns presentes de boas-vindas em Neopia Neopia é o nosso mundo Vou receber os presentes Olha São caras coisas, tá? E pode olhar ali do lado Aqui tem espécie, saúde, temperamento, fome, idade e nível Eu tinha... Os meus antigos são com idade de mais de anos E anos e anos, né? Olha só a gente ganhou então Vamos ver Um bichinho de pelúcia Uns bichinhos de papel Pincel que eu não lembro Ah, pra pintar o Neopet Uma roupa horrível Escudo E uma comida Isso é muito bom Eu posso acessar meu inventário pra ver todas essas coisas Centro NC Receba seus 150 Isso aqui é tipo aquele dinheiro caro Que tem que comprar no caso, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês Do porquê que eu comparei com os jogos e com o Star Doll Bom, com o Star Doll já deu pra ver, né? Dá pra gente comprar coisa e tudo mais Com os jogos Tá aqui a melhor parte Desse jogo É que Para você ganhar os Neopoints Neopon Os NP Pra você ganhar Você tem que jogar E os jogos eu acho que é a única coisa que tá sendo atualizada Nesse negócio Porque tem muitos jogos novos Aqui vocês vão encontrar Milhões de jogos Gente, sério Eu não sei quantos que tem Mas tem muitos e muitos e muitos jogos Aqui Podem... Ó Isso aqui é uma rápida olhada Tem tudo isso de bolinha Tá, gente? São muitos jogos Tem jogos muito legais Que eu tô olhando E que me dá vontade de jogar Eles são bem feitinhos São bem bonitinhos Então você pode ficar aqui explorando Mas eu vou mostrar o meu favorito Porque eu não posso deixar de mostrar o meu favorito Esse é meu jogo favorito De longe Tem muitos outros jogos aqui Tem um que é em 3D Que é um tabuleiro Tem um que você tem que ficar pulando uma gangorra Tem jogos de babá Eu adoro jogos de babá Mas esse aqui ganha de todos pra mim E só uma coisa Todos os jogos tem a ver com os Neopets Tem alguns jogos aleatórios ali Mas eu acho que é coisa de anúncio Então a gente não clica Todos esses animais que estão aparecendo aqui Eles existem Esse é o meu jogo preferido Eu tenho que fugir das bolinhas Das bolas de sorvete E agora pensando em como é o jogo Eu vejo que eu posso criar um jogo desse Eu tenho a capacidade de criar um jogo desse, gente Vocês acham que eu não vou criar? Como é que eu vou criar? Enfim, quando você vai subindo de nível As bolinhas vão ficando mais rápidas E elas vão mudando de sabor Eu nunca cheguei tão longe Cheguei até a de blueberry Alguma coisa assim Mas eu lembro que eu gostava muito de ver outras pessoas jogando Porque daí as outras pessoas chegavam a lugares mais longe que eu E as pontuações são convertidas No caso, 340 pontuação Eu subi 23 NP Tem aqui falando quanto que tá Em algum lugar diz Qual que é a minha conversão Gente, não é só criar um bicho Alimentar ele E jogar Não! Você também pode explorar todo o mundo de Neopia Aqui é um mapa de Neopia O mundo de Neopia A gente pode clicar nos lugares aqui E ele vai te levar Pra onde você tá clicando no caso, né? Aqui tem todas as descrições É muito legal E eu vou escolher Maracua Porque a nossa querida área gosta de entrar na água, né? Aí o que nós temos aqui? Nós temos algumas lojinhas Nós temos aqui, ó Restaurante Kelp Eu posso comer aqui E a gente pode interagir com o cara aqui, ó Ele falou Eu acredito que uma reserva tenha sido feita Sobre qual o nome Aí eu vou dizer meu nome Ué, gente Alguém vai me levar pra minha mesa Mas eu nem fiz uma... Olha só Aí a gente tem os cardápios E eu só posso escolher um artigo de cada menu Vamos ver aqui petiscos Que nós temos Quanto que custa essas coisas, gente? Será que tá de graça? Porque eu vim aqui pela primeira vez Enfim, não vou arriscar Porque eu sei que esse restaurante é caro Nós temos também pet-pets Que são, no caso, os pets dos seus pets Tem também aqui falando da inflação E tá falando que eles venderam tudo E a cada oito minutos eles vão reabastecer Mas é isso que nós temos aqui A gente pode voltar pro mapa É bem simples o jogo Mas tem muitas coisinhas que você fica descobrindo Tem também, caso você seja pobre Não tenha dinheiro pra comprar comida Para os seus neopetsons O que você faz? Você vai no sopão A gente pode ir no bazar E lá a gente vai encontrar a loja dos outros jogadores A loja é bem legal Ela funciona mesmo Eu tinha Eu lembro que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer Era ter uma loja Ó, salão de beleza Vamos ver o que é o salão de beleza A gente pode comprar artigos de salão de beleza mesmo As coisas são meio caras, na verdade, né? Olha o batom caro, entendeu? Mas é tudo bem realzinho O que eu acho muito fofo Aqui é o sopão E essas aqui são lojas de pessoas aleatórias Então assim, eu vou clicar numa loja E vai me redirecionar pra loja de alguém E as pessoas são realmente muito empenhadas O que é muito legal Por exemplo Eu quero doces Eu vou clicar aqui Não sei como é que eles faziam isso Eu lembro que eu queria muito fazer Então eu cliquei nos doces E aqui embaixo abre pra mim O que eu vou querer E eu clico em alguma coisa E escolho No caso são todas essas coisas que tem aqui embaixo Que a pessoa tá vendendo por um absurdo Vamos ver notícias Gente, realmente O jogo tá sendo atualizado Eles tão postando algumas coisas Achei onde tem como desenhar os pets Eu tô emocionada Mas aqui vocês também podem ver Como tem neopets raros Aqui nós temos a maioria dos neopets Que a gente pode desenhar E aqui tem um passo a passo Bem certinho Bem desenhável Nós temos também o orfanato É muito legal Você pode adotar Você pode no caso Transferir Que eu não sei o que que é Ah, tá Você pode transferir um neopet seu Para outra pessoa Por exemplo Eu tenho um neopet Ele é raro E você quer Enfim Devia rolar muita coisa de vender E abandonar É isso que temos aqui Eu acabei adotando muitos Na minha última conta E eu tenho certeza que eles são De pessoas mesmo O jogo não fez nada não É basicamente isso o jogo Gente, eu espero que vocês tenham gostado Eu gosto muito Por realmente voltar a jogar Se vocês quiserem Vai ter mais vídeos Sobre isso no canal Então se você gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever E de comprar o seu canuto De nós O que você tá esperando? Até o próximo vídeo Tchau 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 E aí